Como você encontrar o gravador de tela nativo aqui da Samsung, aí em alguns modelos mais atuais? Eu não sei bem quais os modelos que tem, eu sei que no A53 tem, no A54 tem também, esse aqui é um A54 que eu estou fazendo, tá bom? Esse vídeo. Só que aí você olha aí no seu aparelho, você vai puxar a parte de cima, você vai arrastar a parte de cima assim, para aparecer aquelas configurações que aparecem de Wi-Fi, no caso você mutar, Bluetooth, esse tipo de coisa que aparece aqui. Só que se não aparecer nada aqui para você, não apareceu mais do que isso aqui, você vai dar outra puxadinha, arrasta, até aparecer mais detalhes e você vai ter aqui o gravador de tela. Veja só que legal, você tem algumas opções, lanterna, modo avião, retrato. Então você vai aqui em gravador de tela e veja o que vai aparecer para você. iniciar a gravação com o gravador de tela, gravador de tela terá acesso às informações, beleza? Por exemplo, som, você pode escolher, se você não quer nenhum, só que é a gravação de tela. Mas se você quiser gravar a mídia e também o seu áudio externo, você vai e deixa essa opção habilitada. E aí se você quiser exibir toques, você marca também. Aí você vai clicar em iniciar a gravação, ele vai contar aqui, 1, 2, 3, pronto. Já começou a gravação, veja só, já está gravando. No topo vai aparecer, que aqui não está aparecendo que eu estou gravando pela tela do computador, tá bom? Aqui no topo vai aparecer para você pausar, para você dar stop, no caso encerrar a gravação. Aí vai aparecer para você. É que aparece de uma forma flutuante e aí você está vendo que não apareceu aqui devido a eu estar gravando a tela pelo computador. Estou espelhando o celular pelo computador. Agora aqui na galeria, você vai ver que eu já tenho a gravação de tela. Está aqui a gravação. Acabei de gravar para você, para mostrar para você aí, tá bom? Essa aqui é a gravação de tela. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Convido você para se inscrever no canal.